E aí camboi de YouTube, cara desculpa a ausência, toda vez eu falo isso véi, mas é porque tá difícil cara, fazer os vídeos aqui pra vocês cara E é, sou eu aqui, Lee Kofferman de Tampa, Flórida agora Nova bike, né? Não deu também pra mim fazer muitos vídeos por dentro da garagem porque depois do meu acidente cara, aconteceu muita coisa, entendeu? E aí os vídeos foram ficando, não tinha tempo, quando eu tinha tempo eu tava na garagem fazendo alguma coisa ou trabalhando e vivendo, né cara? Porque aqui a gente também vive Como vocês perceberam eu não tô mais com a Com a R1, a R1 foi embora, eu tô agora com a SX1000 Né? SZ1000, né? É a Ninja 1000 2013 E eu vou te dizer cara É muito boa É uma moto mais confortável, mais calada, boa de andar na baixa Entendeu? Fiz os all pregradesinho, ó Aqui tem uns vídeos antigos, eu trocando a Botando retrovisor, fazendo algumas coisas Entendeu? Eu não Não mostrei colocando o suporte do celular Porque é muito fácil, muito Nossa Vai ter muita gente aí com raiva Porque eu não terminei o por dentro da garagem, né? Coloquei o DigiPlayzinho do Mostrando As marchas Que ela não tem, né? 2013 não tem Coloquei o QuickShift O QuickShift pra vocês terem ideia Eu levei dois dias Então pra fazer um vídeo Fica complicado, véi E eu ainda tô ajustando ele, viu? É, fio Mais calada, né? Bem mais calada A moto é bem mais caladinha A R1, meu amigo Nossa senhora, bicho Parecia que ia esgoelar tudo Tá gravando a bichinha? Tá Tô indo ali numa companhia Fazer um Uma cotação Do meu trabalho Só não posso filmar lá E depois eu faço outro vídeo Voltando Mostrando a moto Então bora comigo O nome dessa Dessa avenida aqui Se chama Este Blumindel Trinta minutos de Tampa Na verdade Eu moro afastado de Tampa Um pouquinho Porque morar em Tampa É loucura Morar em todo centro grande É loucura Eu não gosto Então bora Moro num bairro mais afastado Chamado Brandon A Vazak é muito gostosa Eu gosto da Vazak Na verdade a minha primeira moto Aqui nos Estados Unidos Foi uma ZX ZX6R Uma 600 ZX6E600 Uma série Monster Quem conhece meu canal Das antigas Vai Voltar lá Vai ver Até a abertura do canal Tem ela Ué o cara Fez o que E não foi A seta não está funcionando Dentro do trailer Escapamento É um M4 MP4 É um MP4 E soltar as ponteiras O restante é original Está com catalisador E tudo Então por isso que ela é calada E eu vou deixar assim Bicho Uma moto mais confortável Entendeu E quando eu estiver folgado Galera 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 Eu vou comprar uma moto Só de track Para track Eu vendi a CBR De pepinho Porque Meu plano era ter Uma cruiser Uma moto Para andar Mais tranquilo Que é a Que é a Honda Sabre A Sabre Em português A Honda Sabre Muito boa Cara 2012 Mas só tem 2.900 2.900 Milhas Entendeu 5.000 quilômetros 5.000, 6.000 quilômetros É Zera Moto é nova Entendeu E Cara Ia ficar Três motos Ia ficar muita moto Dentro da garagem Bicho Então Se tiver mais folgado Aí eu compro uma Tô pensando em comprar Uma R6 Porque A R6 É muito boa Cara E eu não vou Para a pista Mais para Correr E competir Não Cara Eu vou para Brincar Eu já ia muito Eu só estava indo mesmo Para brincar Ensinar a galera Minha galerinha lá De Atlanta Que tinha Muita gente Que queria andar Feito louco Na rua Então Eu queria tirar Isso da rua Porque os caras Andavam muito louco Na rua E consegui Né bicho Abraço aí Para Danúbio Para Nego Charleston Né Para Rogerão Marcão Túlio A galera toda Lá de Atlanta Que formou um dia O Brazilian Team Trackers E hoje é o Team Force Mas é isso aí Não vou fazer aqueles Vídeos Longos Que a gente fazia Não De Quarenta minutos Uma hora Porque Os assuntos Tem que ser mais Objetivo Né Assim Uma coisa que você Está com a cabeça Eu não fiz nenhum propósito Eu saia agora com a moto Eu nem ia filmar Cara E aí decidi Filmar Eu peguei a câmera Estava com carga Eu digo Sabe uma coisa Eu vou fazer um videozinho Que a gente Eu estou num Corre-corre Tão grande aqui Cara Que as vezes Eu estou esquecendo Cara Pega a câmera E aí Meu irmão Fim da gente Sem fazer os vídeos Infelizmente Essa daqui É a 301 A Huawei 301 Para a direita Aqui é a 75 Aquela ponte Lá em cima Que vocês estão vendo Lá na frente É a 75 Para o meu lado direito Vai para o norte Vai para Atlanta E para o lado esquerdo Vai para Sarasota Vai para Naples Vai para Miami Aqui ó Next Left South Naples Então é isso aí Galera A firma É ali na frente É pertinho de casa Tudo é pertinho Na minha casa Eu moro a 1 hora De todas as praias Forte Soto Ana Maria Island São as ilhas de Caladesi Animal Island Sun Beach Madeira Beach Eu moro a 1 hora 1 hora 1 hora e 10 De todas as praias Estou a 1 hora de Orlando 2 horas de Daytona 3 horas de Jeans 1 hora e meia De Sebring 2 horas de Palm Beach 2 horas e meia Palm Beach 3 horas Depende do trânsito Quer dizer Eu estou bem central Estou bem Perto de tudo Estou a 4 horas e meia De Miami Então Fiz uma boa escolha Fiz uma boa escolha Estou muito feliz Não me arrependo De ter vindo para Flórida A gente está no Está no inverno Hoje está Agora está 22 graus 23 graus Está para chuva Está para chuva Mas a noite Fica friozinho Ficam em 6 7 graus 10 graus Depende Chega a ficar Muito frio Chega a ficar Frio Então Assim Menos frio Do que Atlanta Com certeza Porque Atlanta Quando está muito frio Aqui Por exemplo Se tiver 8 graus Aqui 7 graus Está frio Lá Com certeza Está negativo Entendeu Lá Lá Com certeza Está negativo Como hoje está muito quente Aqui Atlanta deve ter Deve estar Aqui está 23 Lá deve estar Uns 10 7 Está positivo Né E vocês vão estar Escutando Uma musicazinha No fundo Ao fundo Porque Eu estou Estou escutando Música Entendeu Aí Não vai precisar Nem editar Eita Ele jura Que eu vou Atrás dele Quem gola E corda Meu amigo É Cacimba Se eu Estivesse Com a R1 Talvez Eu engolisse Uma cordinha Bom galera Vamos me despedir Daqui Estou chegando Perto da empresa Aqui Eu Vou fazer A cotação De janelas Também Quero Proteger A galera De lá Não quero Estar mostrando Muito Esse tipo De 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 vídeo Porque não Não é Do meu vlog Entendeu Meu vlog É mais mostrar A parte legal Assim Nada Nada Eu não faço vlog Dizendo Como é que faz Para tirar carteira Essas coisas Não Porque já tem Muita gente fazendo isso Meu mais é Diversão Beleza Fica aquele meu abraço Para todo mundo Desculpa Desculpa aí Um pouquinho Mais as ausências Aí no canal Mas aos pouquinhos Eu vou tentar voltar Tranquilo Então aquele abraço Galera Até mais Até mais Tchau 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 Obrigado.